Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula de inglês. O tópico de hoje é sobre phrasal verbs. Eu trouxe um com alguns exemplos para nós praticarmos. Na primeira parte da aula, você vai poder praticar o som das frases com esse phrasal verb que eu vou mostrar para você. Na segunda etapa da aula, assista até o final. Você vai ter o entendimento, ou seja, eu coloco a tradução de alguns trechos da frase, que então você possa entender. Tá bom? Então vamos lá. Antes pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem e deixassem um like aí no vídeo. Beleza? E também, se vocês quiserem ter aulas de inglês comigo, ou conferir aí os treinamentos que eu tenho, e dê uma olhada nos links que estão na descrição aqui desse vídeo. Bom, vamos lá então. O phrasal verb de hoje é o call off. Call off. Agora vamos entender o que quer dizer call off. Call off means to cancel something, to decide that something will not happen. Ok? When you need to cancel an action, when you need to stop with something that you are doing, you will call off, you will cancel. That's what call off means. Something that needs to be stopped, or not even happen, alright? So, that is the meaning of call off, to cancel something. Let's move ahead, and start with some examples. And I am sure that you understand, you will understand everything that I am telling you. In this slide, for example, I decide to put here important giz. What does cancel something mean, which is, cancelar algo, and to decide that something will not happen. Algo não acontecerá. That's the meaning in Portuguese. Great. So, let's continue, with the first example, with our first sentence, that says, Mike will call off the deal with the Chinese company. Mike will call off the deal with the Chinese company. Our next sentence. The game was called off because of bad weather. The game was called off because of bad weather. They have called off their engagement. They have called off their engagement. Our next sentence. It's this one. If we have much more rain, the game might be called off. If we have much more rain, the game might be called off. Luz Tarantula prompts Delta to call off flight. That's very interesting. Luz Tarantula prompts Delta to call off flight. Luz Tarantula prompts Delta to call off flight. That's the reason of the call off. The Berenger and Prix has been called off. The Berenger and Prix has been called off. Great. Let's move ahead. We had to call off the meeting with the new client. We had to call off the meeting with the new client. Our next example. They've called off the search for survivors. They've called off the search for survivors. Unions order to call off strike immediately. Unions order to call off strike immediately. Folks, our next step in this class is to understand... Let me... Pop up my screen here. So, the next part of this class is to understand those sentences. What I've brought you up to now. Okay? So, there are parts in English and in Portuguese. Then you will understand exactly all of those sentences. And this way, you will understand the use of call off in all of that. Or basically all of those. Okay? Let's move ahead. Let's understand it. So, the first sentence says that Mike will call off, Mike cancelará, the deal, o acordo, with the Chinese company, com a empresa chinesa. Mike will call off, cancelará, the deal, o acordo, with the Chinese company, com a empresa chinesa. Muito fácil. Então, em verde, a tradução fica muito fácil para você entender. Our next sentence. The game, o jogo, was called off, foi cancelado, because of, por causa do bad weather, do mau tempo. The game, o jogo, was called off, foi cancelado, because of, por causa do bad weather, mau tempo. In the next sentence, we have, they have called off, eles acabaram de cancelar, their engagement, o noivado deles. They have called off, eles acabaram de cancelar, their engagement, o noivado deles. Our next sentence is this one. If we have, se nós tivermos, much more rain, muito mais chuva, the game, o jogo, might be, pode ser, call it off, cancelado. If we have, se nós tivermos, much more rain, muito mais chuva, the game, o jogo, might be, ele pode ser, call it off, cancelado. Legal, pessoal. Para vocês que estão curtindo, gostando aí, não se esqueçam de dar um like aí no vídeo e se inscrever no canal. Também lembrem-se, na descrição desse vídeo ou de onde você estiver vendo, eu vou deixar um link, que é o link para o meu treinamento. Se você quiser aprender inglês comigo, lá vai ter o meu contato, tem o meu WhatsApp, tem os meus links lá para você ir estudar inglês comigo. Beleza? Mas vamos lá. Luz tarântula, ou seja, tarântula perdida, prompts delta, faz com que a delta to call off light, cancele o voo. Delta é uma companhia aérea, né? Então, uma aranha, que é uma tarântula, luz perdida, uma aranha que estava perdida em algum lugar ali, no avião, provavelmente, né? Prompts delta, no caso, fez com que a delta, né? Mas, aqui como é um título de uma chamada de um jornal, então nós usamos o faz mesmo. Faz com que a delta, ou faz a delta to call off light. Faz com que a delta cancele o voo, tá bom? Então, não tem como, né? Voar com, sei lá, no caso, uma tarântula lá no avião, né? Então, esse é o motivo. Alright, our next sentence is this one. The Bahrein Grand Prix, ou seja, o grande prêmio do Bahrein, has been called off. Acabou de ser cancelado. Has been called off. Acabou de ser cancelado. Our next sentence. We, nós, had to call off, tivemos que cancelar, the meeting, a reunião, with the new client, com o novo cliente. We, nós, had to call off, tivemos que cancelar, the meeting, a reunião, with the new client, com o novo cliente. Espero que vocês estejam gostando aí, pessoal. Qualquer dúvida, usem os comentários aí pra, pra mandar suas dúvidas aí pra mim, tá? Vamos para a próxima. Let's move ahead. David called off. Eles cancelaram. The search. A busca. For survivors. Por sobreviventes. David called off. Eles cancelaram. The search. A busca. For survivors. Por sobreviventes. And our last sentence. Unions. Sindicato. Order. Ordenou. To call off strike. O cancelamento da greve. Então, sindicato. Em português, nós usaríamos o o ali, né? O sindicato. Mas eu não vou colocar the unions. Eu coloco só unions. Eu tô dizendo sindicato ordenou o cancelamento da greve. Mas, em inglês, eu digo unions order to call off strike. Immediately. Imediatamente. Unions. Sindicato. Order. Ordenou. To call off strike. O cancelamento da greve. Immediately. Imediatamente. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mesmo que vocês não tenham curtido. Sem problema. Se você gostou, ótimo. Se você não curtiu, tudo bem também. Pode dar o seu dislike aí. Sem problema nenhum. Só me dá um motivo. E... Pra que eu possa melhorar. Se for o caso. E trazer novas aulas aí. Pra vocês. Com novos conteúdos. Então, toda semana eu tô trazendo um conteúdo novo. Um dia eu trago um texto. Outro dia eu trago... O significado de um verbo. Outro dia eu trago um phrasal verb. E assim por diante, né? Bem. Se vocês puderem, então, inscrevam-se. Deixem o seu like aí. Confira os links na descrição. Um grande abraço. E te vejo no próximo vídeo. Até lá.